E aí beleza? Em um templo taoísta isolado, Ancia foi criado e treinado desde que foi abandonado quando bebê. Um dia seu mestre pede para ele lutar com todos os outros monges do templo para decidir quem vai embora, já que eles não podem mais alimentar todo mundo. Ancia derrota todos os seus colegas monges com facilidade, mas para sua surpresa, vencer significa ir embora, porque quer dizer que ele está finalmente forte o bastante para não precisar mais de treinamento. Além disso, seu mestre acha que é hora de Ancia ver como é o mundo real. Quando Ancia finalmente chega à cidade, ele fica impressionado e logo se mete em confusão porque não sabe como atravessar a rua. Usando suas habilidades marciais, ele desvia dos carros e acaba se exibindo um pouco, ganhando a admiração da multidão. Um deles até joga uma moeda para ele, mas isso não é suficiente para comprar comida e quando a noite cai, Ancia está morrendo de fome. Quando ele vê o Dr. Tsui saindo de um restaurante com um pacote de comida, Ancia decide roubá-lo, fazendo Tsui começar a persegui-lo pela cidade em sua bicicleta. Eventualmente, eles chegam ao rio e enquanto Ancia pula para fora do caminho a tempo, Tsui cai na água. Ancia não hesita em salvá-lo. E como agradecimento, Tsui deixa que ele fique com a comida. Ele também acha Ancia divertido e de alma pura, então decide levá-lo de volta para sua farmácia para torná-lo seu aprendiz. O Dr. mora com sua esposa, a senhora Tsui, que não presta muita atenção ao marido e prefere passar tempo com seu cunhado. Pelo menos ela não reclama da presença de Ancia. E também adora quando Ancia entretém o casal com suas brincadeiras durante as refeições. O Dr. Tsui vende remédios em sua farmácia, mas também atende pacientes. E Ancia aprende a ajudá-lo com os dois. Suas habilidades marciais são úteis quando se trata de distrair pessoas com dor, especialmente crianças chorando. No final de cada dia, o Dr. Tsui paga Ancia por sua ajuda. Mas metade de seus ganhos vai para comprar tônico do amor de seu irmão Daorong, cujo negócio não está indo muito bem. Uma tarde, Tsui descobre que Daorong vendeu a loja pelo valor de um anel precioso, o que deixa Tsui furioso, porque ambas as lojas eram uma herança de família. Daorong não se importa e lembra Tsui que ele abandonou a vida de monge por uma mulher, então não pode exatamente falar. O Dr. Tsui sai da loja irritado, então Ancia vai atrás dele para pedir uma explicação. Acontece que o Dr. Tsui costumava ser um monge em um templo como Ancia. Mas um dia, ele viu uma mulher incrivelmente bonita rezando e decidiu segui-la para que ela o notasse. Com o tempo, essa mulher se tornou a senhora Tsui e o monge deixou tudo para se tornar médico e trabalhar duro para sustentá-la. A única razão pela qual Tsui comprava regularmente o tônico do amor era para ajudar seu irmão com as dívidas. Mas, obviamente, Daorong não se importa com o trabalho duro. Mais tarde naquela noite, Ancia ouve um barulho estranho e sobe em uma escada para dar uma olhada no quarto de Tsui. Apenas para descobrir que o casal está se divertindo na cama. Quando eles terminam, o Dr. compartilha com sua esposa como está preocupado com o futuro de seu irmão. Mas ele se recusa a dar a ele mais nenhuma moeda. Ele também promete à senhora Tsui que ela nunca terá que se preocupar com dinheiro porque ele tem um monte de economias escondidas na parede atrás do guarda-roupa. No dia seguinte, Ancia vai buscar mais tônico do amor para Tsui. Mas quando chega à loja, ele ouve barulhos que indicam que a senhora Tsui está traindo o doutor com seu irmão. Ele não conta ao doutor sobre isso, mas confronta a senhora Tsui mais tarde. Porém, ela apenas diz para ele ficar fora dos negócios dela. Algum tempo depois, Daurong chora para a senhora Tsui sobre suas dívidas e como pensa em acabar com tudo, o que convence a senhora Tsui a ajudar. Daurong também dá a ela um tipo mais forte de tônico do amor para o doutor. Quando ela retorna para casa, a senhora Tsui tenta roubar as economias da parede, mas o doutor a pega em flagrante. Pensando que Ancia já contou tudo para ele, a senhora Tsui explica a situação com Daurong, mas também jura que acabou agora e que não vai vê-lo novamente. Algum tempo depois, no meio da noite, Ancia ouve gritos. É a senhora Tsui que teve o doutor morrendo em cima dela enquanto eles tentavam se divertir. Em suas despedidas ao mestre, Ancia lembra que o doutor prometeu que ele nunca passaria fome e aceita a responsabilidade de assumir a loja. Isso permite que ele encontre a caixa vazia do tônico que o deixa desconfiado. Com o doutor fora, Daurong não tem vergonha e vem buscar a senhora Tsui pessoalmente. E ambos ignoram Ancia quando ele os lembra que deveriam respeitar os sete dias tradicionais de luto. Daurong e a senhora Tsui saem para um passeio de barco, durante o qual a senhora Tsui também acha estranho que Daurong não esteja triste. Ela percebe então que Daurong colocou veneno no tônico e isso desencadeia uma discussão que balança o barco e faz com que ele comece a afundar. A fuga é impossível porque estão trancados dentro e quando estão prestes a se afogar, Ancia aparece para salvá-los. No entanto, Ancia ainda está com raiva do que eles fizeram ao doutor e apenas um momento de hesitação é suficiente para ele perder o barco. Dominado pela culpa, Ancia corre para um templo para rezar por seus pecados e é encontrado pelo abade Hussong, que faz Ancia se ajoelhar para Buda para que possa ser punido por matar. Seguindo a tradição budista, Ancia passa sete dias de joelhos arrependendo-se até desmaiar, ainda sem saber se o que fez foi certo ou errado. Quando Ancia retorna à loja, ele encontra Jao, que consegue entrar mesmo que houvesse uma tranca na porta. Ele é um estudante de artes marciais que pode usar uma técnica especial capaz de destruir coisas através das paredes. E ele veio à loja para comprar algum remédio para seu mestre com quem vai lutar mais tarde. Ancia fica muito impressionado com essa técnica poderosa e após fazer a venda, ele segue Jao em segredo para assistir a sua luta com o mestre Peng. Ambos os homens são muito habilidosos e Jao consegue manter a calma mesmo quando Peng o provoca. Mas no final, Peng bate em seu aluno de qualquer maneira. Jao se recusa a desistir e usa a técnica especial para dar o golpe final com objetos que encontra na área. Mas isso também o obriga a admitir que tem praticado a técnica de seu mestre pelas costas. Peng não se importa e admite que Jao é mais habilidoso do que seu próprio filho. Então ele será o herdeiro da liderança de sua escola. Um feliz Jao começa a ir embora, mas de repente cai no chão. Porque Peng esperou o momento certo para traí-lo e matá-lo com seu guarda-chuva. Para se vingar de sua técnica roubada e manter seu filho como herdeiro. No dia seguinte, o filho de Peng, Kizi, aparece na loja de Ânsia para pegar algum remédio para seu pai. Ele também tem um pouco de carne que adoraria cozinhar adequadamente. E Ânsia aceita compartilhar sua cozinha em troca de compartilhar o almoço. Quando o ensopado está pronto, Kizi só deixa Ânsia comer. Depois que ele compartilha todos os detalhes sobre a luta, As coisas ficam estranhas quando percebem que a carne tem um veneno especial que os faz alucinar e seus rostos incharem. E depois que Ânsia vê o fantasma da Senhora Tsui, ele decide que devem ficar bêbados para esquecer. Como eles não têm dinheiro, Ânsia e Kizi vão a um templo para roubar a caixa de doações. Shiyu é o monge que protege a caixa e rapidamente lhes dá uma lição batendo neles em uma batalha que termina com suas cabeças no chão. Kizi foge de medo, mas Ânsia fica para se desculpar e pede a Shiyu para ser seu mestre, mas Shiyu o rejeita. Na manhã seguinte, Kizi conta a Peng sobre o que aconteceu. E Peng imediatamente percebe que deve ter sido o mesmo Shiyu com quem ele treinou quando eram mais jovens e roubou uma técnica dele. A conversa deles é interrompida quando Ânsia traz o pedido de remédio. E depois que Kizi rapidamente o expulsa, ele explica ao pai que foi Ânsia que contou a ele sobre o templo. Agora Peng acha que Ânsia e Shiyu estão trabalhando juntos. Enquanto isso, Ânsia arruma suas coisas e se despede do doutor em seu altar antes de retornar ao templo para implorar a Shiyu para treiná-lo novamente. Ânsia começa a mostrar que pode ser útil varrendo a área, mas Shiyu pega a vassoura dele e mostra sua técnica especial de limpeza antes de devolvê-la. Explicando que até mesmo a limpeza deve ser um exercício de foco. Algum tempo depois, uma garota se aproxima de Ânsia dizendo que sua fortuna previu que ela encontraria seu salvador no templo. Seu maior desejo é ter um bebê e Ânsia promete ajudá-la a encontrar um jeito. À noite, Ânsia vai ver Rousson para pedir conselhos e ambos fecham os olhos para se encontrar em sua mente. Rousson conta a Ânsia sobre uma sala secreta no templo onde os homens levavam mulheres para engravidá-las e ele a trancou há algum tempo para protegê-la. Ânsia não tem certeza de por que Rousson acha isso engraçado, mas quando abre os olhos ele encontra a chave da sala. Depois, Ânsia leva a garota para a sala e finalmente percebe que há um espaço para eles ficarem íntimos. Eles têm uma noite maravilhosa juntos, mas a garota não dirá seu nome porque eles não podem se ver novamente. Mais tarde, depois de compartilhar essa experiência com Xiu, Ânsia pede a história dele em troca. Xiu explica que quando seu antigo mestre morreu, ele passou sua técnica do golpe do macaco para ele e o tornou herdeiro da escola porque seu filho Peng não era bom o suficiente. Peng ficou furioso e lutou com Xiu até ele fugir da escola. E hoje em dia, Xiu está esperando o momento certo para devolver algo ao seu dono legítimo. A conversa deles é subitamente interrompida por Peng, que veio pedir o manual secreto com as técnicas de seu pai. Xiu explica que nunca existiu tal manual, mas que ele escreveu tudo o que sabia em um caderno que finalmente pode dar a Peng para compensar o desentendimento deles. Peng pega o caderno e o joga no fogo da cozinha, fazendo ânsia correr para recuperá-lo. Mas Peng rapidamente pula para afastá-lo. Xiu não quer que as coisas fiquem violentas e pede desculpas a Peng por ter fugido todos aqueles anos atrás. Agora ele entende que deveria ter ficado para que pudessem aprender juntos. Ele também quer se curvar em respeito, mas Peng ainda está ressentido e começa uma luta. As técnicas de Kung Fu deles destroem muitas partes do templo. E Xiu tem que empurrar Anxia para fora do caminho várias vezes para impedir que Peng o ataque também. Ver Xiu se mover tão rápido para levar seu aluno para fora faz Peng desistir da luta e deixar o templo. Mas assim que as portas se fecham, ele revela que estava apenas fingindo e usa sua técnica especial para atacar através da parede. Uma estátua explode e os pequenos pedaços vão atrás de Xiu, que pega sua vassoura e usa seus poderes para criar um tornado de folhas que age como um escudo. Peng pensa que venceu e volta para dentro para verificar, fazendo Xiu pular sobre ele e reiniciar a luta. Quando Peng está prestes a usar sua técnica especial novamente, Xiu nota que a lua cheia está no céu e usa sua energia para controlar a água de uma fonte e empurrar seu inimigo para trás. O ataque de Peng não é completamente cancelado. Em vez disso, faz o jato de água se dividir em dois e atingir ambos os homens ao mesmo tempo. Peng aproveita a chance para escapar, mas desmaia assim que chega em casa. Kizi corre para procurar remédio nas gavetas e encontra uma arma ao lado. Agora, a lembrança da arma não sai de sua mente enquanto cuida de seu pai. Enquanto isso, Ancia finalmente convence Xiu a ensiná-lo suas técnicas. Embora por agora eles comecem com a teoria por trás das forças da natureza, como agradecimento, Ancia revela que resgatou o caderno do fogo e o devolve a Xiu. Mais tarde, quando Ancia está na cama, ele ouve alguns tiros ecoando no templo e corre para fora apenas para descobrir que Xiu foi baleado. Um Xiu moribundo deseja ver alguém chamado Xá pela última vez e dar a ele o caderno, mas Ancia não sabe quem é e leva Xiu para ver Hulsong em vez disso. O monge ensina a Xiu que isso é resultado do karma e agora que Xiu finalmente entende como o ciclo se fechou, sua alma parte em paz após ver seu amigo Xá em seu coração. Enquanto isso, Peng acorda para descobrir que foi seu filho que atirou em Xiu. Alguns dias depois, Ancia vai para a cidade porque descobriu que Xá se tornou um artista no teatro local. Depois que o show termina, Ancia conta a Xá o que aconteceu, mas mesmo quando Xá visita o templo e vê as roupas manchadas de sangue, ele se recusa a acreditar, especialmente porque Xiu nunca teve alunos antes. Ancia compartilha mais detalhes para provar sua história. E em troca, Xá explica que conheceu Xiu antes de eles entrarem na escola de Kung Fu. Os dois tinham estado no exército juntos e naquela época Xá era apenas um artista passando por abstinência. Quando sua primeira batalha começou, ele fugiu de medo. Mas Xiu foi atrás dele e o ajudou a manter a sanidade durante a guerra. Xá quer vingança pela morte de seu amigo e Ancia diz a ele que provavelmente foi Peng quem o matou. Xá ainda tem outro show para terminar, mas ele aparece no palco só para cancelá-lo. Isso irrita o comissário de polícia Liren, que tinha pago extra por bons lugares para sua namorada, e agora ele manda seus homens se vingarem dessa humilhação. É incrivelmente fácil para Xá bater em um monte de policiais, e quando Liren tenta atirar nele, Xá se move rápido o bastante para desviar da bala e derrotá-lo também. No dia seguinte, Liren entra em contato com Peng para se vingarem juntos. Liren finge prender Peng e liga para Xá para informá-lo que o assassino de Xiu foi pego. Então Xá está livre para vir amanhã, quando o transferirem para a prisão. Xá aceita e Peng e Liren preparam seus homens para uma armadilha. À noite, Xá e Anxia fazem um ritual especial para abençoar a lança de Xá com a camisa manchada de sangue de Xiu. Xá explica que depois dos dois terem treinado por anos na natureza, Xiu anunciou que era hora de deixar a caverna e Xá voltar aos palcos, porque a vida tinha que ser um equilíbrio entre natureza e diversão. E Xá pretende continuar vivendo por essas palavras. No dia seguinte, Liren e Kizi ficam no carro com Peng enquanto seus homens fazem a emboscada, mas é fácil para Xá e Anxia trabalharem juntos e derrotarem todos em segundos. Então Xá se aproxima do carro e pede a Peng um duelo mano a mano, que começa com os dois lutando no espaço de suas mentes. As habilidades deles são bem parecidas, mas Peng trapaceia e faz um de seus homens atacar Xá enquanto seus olhos estão fechados, ferindo seu braço. Isso não é suficiente para parar Xá, que salta extremamente alto para usar a luz do sol em um ataque especial com sua lança, que fere gravemente Peng e o encurrala contra uma árvore. Xá já pergunta se ele realmente matou Xiu e Peng diz que sim, para proteger seu filho. De repente Kizi aparece com a arma e confessa que foi ele, fazendo Anxia acertá-lo algumas vezes e tomar a arma dele, pensando em atirar. Kizi aponta que Xiu o tinha visto, mas nunca disse seu nome, o que prova que ele queria acabar com esse ciclo de vingança. Essas palavras inspiram Peng a pegar a lança de Xá e encerrar as coisas, oferecendo sua vida em troca de seu filho, para que a nova geração possa começar de novo, sem ódio em seus passados. Nesse momento, Liren atira na perna de Xá antes de fugir, levando Anxia e Kizi a irem atrás dele. Anxia falha em parar o carro com seus saltos, mas quando Liren faz uma curva ruim, ele encontra Xá com sua lança, que ele usa para mandar o carro para dentro da água e fazê-lo explodir. Depois, Anxia retorna às montanhas, onde ele termina seu treinamento, graças a finalmente ter experimentado tanto o bem quanto o mal em sua vida. Terminando assim, O Monge desce a montanha, filme de ação e fantasia de 2015, e eu espero você no próximo vídeo.